As capitanias trabalham para garantir a segurança do tráfego aquaviário. A qualidade do nosso serviço deve ser sempre a melhor possível. Então nós não permitimos que nossos militares ajam com timidez ou insegurança. Nossos militares, acima de tudo, são seguros e firmes nas suas ações e demonstram e têm conhecimento para desempenharem suas funções. Por isso, os nossos militares são bastante exigidos e têm que ter uma postura firme, conhecimento. E a Marinha, no ato da formação desses militares, não faz distinção. Os homens e mulheres são tratados igualmente, com o mesmo rigor. O que de um é cobrado, da mesma forma é cobrado do outro. Eu sou a capitã-tenente Vitória Régia, sou formada em Ciências Náuticas pela Marinha Mercante Brasileira e hoje estou na Marinha do Brasil, servindo na Capitania Fluvial de Brasília. Tripulei diversos tipos de navios, entre eles petroleiros, conteneiros, granelheiros, navios de apoio offshore, as plataformas de petróleo. Trabalhei como inspetora naval para a Marinha do Brasil. Hoje, eu tenho muito orgulho de ser tripulante da Capitania Fluvial de Brasília, onde eu exerço funções de fiscalização, de inspeção naval, onde eu consigo ter proximidade com a sociedade, trabalhando em prol da segurança da navegação, da salvaguarda da vida humana e da prevenção da poluição nos meios hídricos. Sempre me senti acolhida, sempre me senti incentivada e sempre me senti apoiada pelos meus subordinados, pelos meus pares e pelos meus comandantes. É extremamente gratificante estar no mar, é extremamente gratificante estar na Marinha do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.